Como cadastrar uma nova conta no aplicativo do Internet Banking da Caixa? O processo é bem simples, qualquer pessoa pode estar fazendo. Então essa aqui é a tela inicial do aplicativo. Caso você já tenha uma conta cadastrada e vai incluir outra conta, aqui vai aparecer para você dessa forma. Aqui vai aparecer o número da conta que você já tem. Caso você ainda não tenha nenhuma conta cadastrada, você vai na opção incluir conta. Então clicando aqui em cima da conta, automaticamente você vai vir para essa nova tela, onde aqui em cima vai aparecer o número da sua conta atual. E aqui embaixo você tem a opção de incluir uma nova conta ou atualizar conta. Selecionando então a opção incluir conta, nessa nova tela aqui, você vai ter a opção de você criar um apelido para essa nova conta. Agora você vai selecionar o produto que nada mais é do que informar se é uma conta corrente, uma conta poupança ou outras dessas opções. Agora aqui embaixo você vai colocar a agência, o número da conta e aqui em DV é o dígito verificador. Pronto então, adicionou todas as informações, você vai clicar aqui em continuar. Agora será necessário que você forneça a sua assinatura eletrônica para confirmar o cadastro dessa nova conta que você está adicionando. Caso você ainda não tenha uma senha de transação, só dá uma conferida aqui no canal que tem um vídeo ensinando vocês. E é isso aí pessoal, assim que você colocar aqui a sua senha então, a sua nova conta vai estar cadastrada no aplicativo do Internet Banking. Espero que eu tenha ajudado vocês, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.